Oi amor, o que tá fazendo? Entregaram essas caixas de ar-condicionado. Tô conferindo, mas não tá batendo com o projeto. Estranho? Ué, como assim? Olha aqui. Ai, 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 talvez você não saiba, mas a instalação do ar-condicionado pode se tornar uma grande dor de cabeça. Se a empresa responsável não for séria e experiente. Por isso, peça ao fornecedor um orçamento e as especificações do projeto com base nas informações fornecidas pela Queiroz Galvão. Os equipamentos e as instalações precisam ser compatíveis com as áreas dimensionadas pela construtora. Tudo foi projetado pensando na qualidade e desempenho do equipamento e na economia de energia. Fique alerta. Em caso de dúvida, ligue para esse número. Olha, tá tudo especificado aqui e aqui tá tudo diferente. Tem certeza que você comprou certo? Ah, não se preocupa, amorzinho. Eu fiz uma pesquisa. Nessa loja não tinha o recomendado, mas tinha esse aqui, ó, o modelo mais barato. Não é lá muito compatível, né? Mas a gente dá um jeito e... Dá um jeito? Você enlouqueceu? Liga e devolve isso agora. Mas, amorzinho... Agora! E aí